Quanto à noite retorno ao meu lar Abandonado, onde vivo sem ninguém Relembrando os momentos felizes Do passado Sinto falta De alguém que foi meu grande amor Em meu quarto ansioso de beijos Amargando os meus desejos Vejo a noite caminhar Vem, amor, quebre a madrugada E eu não sou mais nada Sem teu calor Vem, amor, quebre a madrugada 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 Amargando os meus desejos Vejo a noite caminhar Vem, amor, que é fria a madrugada E eu não sou mais nada Sem teu calor